Oi gente, tudo bem com vocês? Eu achei incrível esta matéria e eu vou trazer aqui pra você, presta bem atenção, prefeito de Criciúma ameaça cortar luz de show de artistas que fazem apologia, por exemplo, a droga, artistas esquerdistas e eu acho incrível, ele grava um vídeo, pede pra esse vídeo ser enviado pra produção lá do artista e diz o seguinte, ó, o meu representante do departamento de energia elétrica da cidade está pronto, fez apologia às drogas, fez apologia ao que não presta, falou contra a polícia, deu mau exemplo pros jovens da minha cidade, eu vou cortar a luz, eu vou cortar a luz, presta atenção. O prefeito Clésio Salvaro do PSD catarinense, ele usou as redes sociais pra mandar um recado pra alguns artistas que vão cantar na cidade neste fim de semana, a gente tem um trecho que tá viralizando nas redes sociais. Pra qualquer coisa diferente disso, como por exemplo, apologia às drogas, apologia aos crimes, qualquer coisa que mexa no conteúdo, de conteúdo sexual, que mexa com os nossos meninos e as nossas meninas, o Gilberto está aqui. Ó o Gilberto. Autorizado com alicate na mão pra cortar a energia e pode faltar energia pra televisão, pro rádio, pra internet, pode faltar energia pros bailes aqui no entorno, não importa. Este local aqui nós construímos pra acolher as famílias de bem da nossa cidade e de todo o território nacional. Qualquer coisa diferente não será no nosso governo que isto vai acontecer. Tá bom, gente? Um abraço aí. Falar sobre o prefeito de Criciúma, o prefeito Clésio Salvaro do PSD catarinense. Ele usou as redes sociais pra mandar um recado pra alguns artistas que vão cantar na cidade. Imagina esse vídeo chegando lá no escritório dos artistas do PT. Pra qualquer coisa diferente disso, como por exemplo, apologia às drogas, apologia aos crimes, qualquer coisa que mexa no conteúdo, de conteúdo sexual, que mexa com os nossos meninos e as nossas meninas, o Gilberto está aqui, autorizado com alicate na mão pra cortar a energia e pode faltar energia pra televisão, pro rádio, pra internet, pode faltar energia pros bailes aqui no entorno, não importa. Este local aqui nós construímos pra acolher as famílias de bem da nossa cidade e de todo o território nacional. Qualquer coisa diferente não será no nosso governo que isto vai acontecer. Como eu queria um prefeito Gilberto na minha cidade em determinados momentos. Como eu queria. O Gilberto, na verdade, é o cara que corta a luz. Alô, prefeito da minha cidade. Arruma o Gilberto. Cadê o Gilberto? Vai mostrar o Gilberto daqui a pouquinho com alicate na mão pra cortar. E tem que cortar mesmo. Manifestação cultural não pode ser confundida com a canalice desses artistas de esquerda que fazem apologia a tudo que não presta e pra eles não dá absolutamente nada. E qualquer conservador na internet, qualquer um de nós, por exemplo, que damos a nossa opinião contrária, estamos sujeitos a perseguição agora, sujeitos a termos nossas contas derrubadas, sujeitos a termos que prestar depoimento na Polícia Federal, que vergonhosamente virou um instrumento da esquerda pra perseguir os patriotas conservadores desta nação. Não é verdade? Então, está de parabéns ao prefeitão de Criciúma, principalmente ao Gilberto, o Gilberto que está ali do lado dele. E por mais prefeitos como esse, e por mais Gilberto, é isso aí, que bate continência e fala, esse aqui é meu prefeito. Quem manda nessa cidade aqui é o meu prefeito. Olha o Gilberto aí. Dá uma olhada, vê se o Gilberto está com cara de quem está brincando. Não está, esbarrei aqui, tirei, mas você já assistiu, está tudo certo. Olha, dê o seu like, ele é muito importante para nós. Comenta e compartilha, tá? Se você gostou dessa matéria, manda aí para aquele seu amigo que gosta de ouvir essas bandas apológicas, não é? É o crime, é tudo que não presta. E manda também aí na rede social do seu prefeito e fala para ele aí, prefeito. Hashtag fica a dica. Opa, estou conectando aqui a minha tela com você e tem muitas pessoas falando Rodrigo, por que você está mostrando? Eu tenho que mostrar. Porque, lamentavelmente, devido a tanta picaretagem na internet, nós que trabalhamos há tanto tempo com isso, pessoas que tentaram de todas as formas surfar na onda daqueles que deram certo, mas depois não sabe dar continuidade no trabalho, eu estou abrindo aqui o meu celular pessoal. Está com o cabinho aqui, apenas passando aí para a sua tela. Eu vou mudar aqui só para você ver que vai mudar junto. Preste atenção. Isso, mudou junto, tá? Vou voltar aqui. Rodrigo, profissão digital funciona mesmo? Olha, em sete dias de trabalho, aqui nessa plataforma que está disponível no link da descrição aqui deste vídeo, tá? Profissão digital, link na descrição. Em sete dias eu faturei R$2.365,51, tá? Em sete dias, vamos lá, em sete dias. 14 dias, mudei. Você vê que mudou junto aqui também. Em 14 dias, ou seja, duas semanas trabalhados, tá? Dedicados. R$7.544,72. O mais legal está aqui, dá uma olhadinha aqui. Você está vendo esse saldo total no valor de R$10.926,71? Rodrigo, por que aqui está menor do que aqui? Te explico. Aqui, gente, é o que já está disponível na minha conta, ok? É o que já faturei. Aqui está somando, tá? A diferença que eu ainda tenho para receber da plataforma com esse valor. R$7.000,00, mais a diferença que eu ainda tenho para receber através de boletos que não foram compensados, PIX que ainda não caiu, foram gerados, mas ainda não caiu, e outras transações, o total até agora de R$10.926,71. Aqui, gente, trabalhando com um celular na mão, nas minhas horas vagas. Então, eu não posso acreditar que você não tenha capacidade para isso, que teus netos, teus filhos, ok? Não tenham capacidade para isso, porque esse projeto não requer nenhum outro tipo de habilidade que ficam te exigindo por aí, a não ser você correr no link da descrição para adquirir conhecimento, técnica, e você vai dedicar, claro, parte do seu tempo para você também poder fazer, não é verdade? Resultados incríveis como eu estou fazendo. Então, está aqui, compartilhando com você. Quando eu digo que é possível você faturar até R$400,00 por dia, uma média de salário entre R$5.000 e R$12.000,00 por mês, a prova está aqui, em 14 dias eu já faturei R$7.544,00, né? Vou voltar aqui. Em sete dias, ou seja, uma semana, em uma semana, R$2.365,00. A pergunta que eu faço, tem gente que não ganha R$2.365,00 neste país de CLT, nem durante um mês, gente. É por isso que eu desafio mesmo, eu falo mesmo. Saia do comodismo, venha aprender a poderosa profissão digital, mude a sua vida e transforme a tua história. Estou te esperando aqui, link na descrição. Corre lá! Corre lá!